O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento de processos que discutem a validade de pontos da reforma da Previdência aprovada em 2019. Repórter Janaína Camelo. Janaína, como é que está essa análise? Já tem algo definido ou não? Boa noite e bem-vinda. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Tem sim, olha só, a maioria dos ministros já decidiram pela inconstitucionalidade de ao menos três pontos da reforma da Previdência. São os trechos da lei que instituiu a contribuição previdenciária extraordinária, a possibilidade de nulidade das aposentadorias de advogados que ingressaram no Ministério Público ou na magistratura e também a que estabeleceu diferenciação na base de cálculo de aposentadorias de mulheres da iniciativa privada e entre as servidoras públicas. Então, só lembrando, esse julgamento começou em 2022, ele analisa 13 ações questionando vários pontos da reforma da Previdência que foi aprovada pelo Congresso em 2019, proposta do presidente Jair Bolsonaro no seu primeiro ano de mandato. Então, essas ações, elas foram apresentadas por diversas entidades, de juízes, de defensores públicos, também até de delegados também e do partido político, o partido dos trabalhadores. Alguns dos pontos que estão sendo questionados, além desses três que já formaram aí, que já são alvo aí dessa decisão de inconstitucionalidade pela maioria dos ministros. A cobrança de alíquotas progressivas de contribuição do funcionalismo público federal e a taxação de aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo. As ações também disse que o Congresso teria se baseado em premissas equivocadas para aprovar a reforma da Previdência. O relator é o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que apresentou o seu voto ainda em 2022 pela inconstitucionalidade e apenas parcialmente de um dos pontos sobre a base de cálculo aí dos aposentados, dos pensionistas e nativos. E aí o ministro Edson Fachin, na ocasião, abriu divergência, Tiago, apontando aí a inconstitucionalidade de cinco pontos. Até o momento, com a retomada desse julgamento hoje, dez ministros já votaram. Parte aí acompanhando integralmente o voto do relator ou parcialmente, outra parte acompanhando integralmente ou parcialmente o voto divergente. No fim, o que ficou determinado até agora é em relação a esses três pontos que eu mencionei aí anteriormente. A gente separou um trechinho sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu aí, que votou pela inconstitucionalidade de quatro pontos. Entre eles, a base de cálculo das aposentadorias aí de pensionistas e nativos e também com relação aí ao crédito e aposentadoria extraordinária. Vamos ouvir o que ele disse. A instituição de contribuição de caráter extraordinário, ainda que consubstancie a última rácio, ou seja, depois que nada conseguiu dar certo, aqui me parece que ataca os valores previstos pelas cláusulas pétreas da Constituição. Ao delegar ao legislador ordinário a regulamentação de um tributo, permitindo-lhe impor qualquer alíquota por um período de até 20 anos, desde que haja algum déficit atuarial, veja, 20 anos, uma delegação genérica pela emenda 103 de qualquer alíquota, aqui me parece que afronta os princípios constitucionais da segurança jurídica, da eficiência e da vedação ao confisco. E aí, Tiago, no fim aqui da sessão, esse julgamento acabou sendo suspenso, interrompido com o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, dizendo aí que é muito delicado decidir pela inconstitucionalidade de uma emenda constitucional aí com repercussão geral. A gente vai ouvir também qual a explicação aí do ministro. A mim me preocupa, deveras, que possamos estar avançando na definição, ainda que parcial, de uma questão tão sensível como essa, se estivéssemos tratando de direito ordinário, sem toda uma análise, pelo menos da minha parte, da repercussão financeira dessa questão. Uma emenda que já está em vigor e que já vem sendo aplicada há tanto tempo. Pois é, Tiago, e aí a retomada e uma data para a retomada desse julgamento ainda vai ser definida pelo presidente aqui do STF. É com você, Tiago. É uma interrupção de pelo menos 90 dias, mas isso pode se arrastar ainda mais. Janaína Camelo com as informações do Judiciário em Brasília. Bom trabalho para você. Até mais tarde.